Autoescola Gasparense, no centro de Gaspar, telefone 3332-5072. Uma jovem foi atropelada na rua Freisolano na tarde desta quarta-feira. A garota ia atravessar a rua, mas não percebeu a motocicleta que vinha em sua direção. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encontrou a pedestre com lesões na cabeça e o piloto da moto com fratura na perna esquerda. Ambos foram levados ao hospital de Gaspar. Legenda por Sônia Ruberti